Viver intensamente cada momento é não abrir mão do que você realmente gosta de fazer. Até mesmo das tarefas simples do seu dia a dia, porque você não precisa viver com dores e lesões. A Live Fisio oferece para você tecnologia de ponta, que são utilizadas nos melhores centros esportivos e atletas de alto nível, garantindo uma recuperação rápida e completa. São três programas de tratamentos individualizados. Live Fisio Care, para quem busca prevenção de lesões e qualidade de vida. Live Fisio Reap, para reabilitação de lesões e pós-operatórios. Live Fisio Sport, para atletas profissionais e amadores que buscam aumentar o desempenho, prevenir lesões ou para tratamentos de lesões. Saiba que sua dor ou lesão, seja ela qual for, pode ter fim. Faça uma avaliação com nossos especialistas. Live Fisio, mais qualidade de vida no seu dia a dia.